E aí galera, beleza? Medusa Geek aqui trazendo pra vocês mais um episódio da nossa incrível série de Lost Island e Vanilla. Ao meu lado, meu sempre do Abel. Salve galera, bora deixar muito like. Isso aí galera, explode o likezão, porque no vídeo de hoje nós vamos fazer a caverna mais, uma das mais na verdade difíceis desse mapa. Gente, vocês não tem ideia. Essa caverna, ela fica no deserto, não é a do labirinto, tá gente? É uma outra caverna e eu tô super ansiosa pra fazer ela, gente. Mas antes disso, eu quero ver aqui que o Abel tá com a luva dele bonitona e eu não sei onde eu coloquei a minha. Eu tava pintando ela hoje. Eu pintei a minha luva e onde é que eu coloquei ela? Tá no teu sino? No meu sino? Não faz sentido tá no meu sino. Deixa eu ver. Ué, me ajuda a ver se tá aí no... Que estranho, gente. Eu pintei a minha luva, olhei pro do Abel agora na intro e falei, não, calma aí, cadê a minha? Que doideira. Ah, eu já sei onde tá. Eu acho que tá aqui, ó. Aqui. Não, não tá aqui não. Ela trocou de boca lá. Ah, exatamente, meu anjo. Já sei onde tá. Enfim, galera. Hoje nós vamos, então, fazer uma caverna para pegar o artefato do bruto, gente. Ah, tá aqui. Tá aqui, ó. Eu vim aqui. Pera aí. Cadê? É aqui. Eu quero pegar a minha skin. Só a skin. Aí, garota. E agora eu vou aplicar a skin aqui. Olha essa luva, gente. Que coisa linda. Toda pintada, gente. Pra quem não viu, no EP passado nós mostramos como a gente conseguiu essa luva maravilhosa, viu? Bom, preparativos pra ir pra essa caverna, gente. Vamos estar levando o nosso Dinopitecos. Também estou levando aqui um elmo pra ele, pra colocar na cabeça dele, já que o Dinopitecos não tem sela. E também vou fazer o antídoto, gente. O antídoto é muito importante pra fazer caverna. Se você tiver os recursos, faça ele. O antídoto, gente, é pra vocês curarem as doenças que vocês recebem dentro da caverna, como, por exemplo, a doença do morcego. Sabe quando você fica tossindo, perdendo vida? Se você tiver o antídoto, isso não vai acontecer. Você vai aprender ali no nível 18. Você vai precisar de 10 cogumelos raros, 10 flores raras, 1 narcótico. Ou você vai precisar de 3 chifres ou 3 sangue de sanguessuga. O chifre pode ser o chifre de rino, tá, gente? Aí vocês vêm aqui, ó, na bancada química e vai ter aqui o antídoto pra vocês fazerem, tá, gente? Coloca tudo aqui, liga ela e vamos fazer aqui, ó. Nossa, Bel! Demora bastante tempo pra fazer. Olha isso. Eu acho que faz mais de um, eu acho. Será que faz mais de um? Vamos ver. Vamos ver. Vou fazer de 3 em 3. 6 em 6. Show de bola. Só que ele também tem um tempo de decomposição. Eu vou tá levando 6, o Abel leva mais 6 e a gente guarda mais 6 lá pra se caso a gente precisar pra outra caverna, tá, gente? Ó, tá aqui dentro, Abel. Pega aqui dentro da bancada química. Os 6 teus aí, tá? E o outro eu vou... Ah, você pegou os 12. Tá, guarda o resto lá daí. Guardar 6. Pode ser na geladeira, hã? É, esse aqui fica aqui, ó. Então, a gente vai tá fazendo ela. Pelo que eu vi, gente, essa caverna, ela é bem difícil, porque ela é grande... Ele não vai na geladeira, meu amor. Não vai na geladeira? Não. Deixa dentro do inventário de um pinguim. Pode ser desse amarelo aqui. Vê quanto tempo dura no inventário dele. No nosso dura 2 horas. 2 dias. 2 dias. Mesma coisa. Mesma coisa. Não muda nada. Ok. Outra coisa que estamos levando, estamos levando bala, tá, gente? Estamos levando a escopeta, tô levando aqui também uma tocha, o Sinomacrops e a roupa do deserto, porque lá vai tá calor, né, gente? E é isso, meu anjo. Partiu, caverna? Bora! Bora, gente. Então, vamos lá pro deserto. Chegando lá no deserto, eu volto pra mostrar pra vocês como vocês vão fazer pra chegar nessa caverna, que é bem diferentona. Bora lá. Chegamos aqui no deserto, galera. Vou abrir aqui pra vocês o mapa e o GPS desse laguinho que vocês estão vendo aqui na minha frente. Vocês precisam localizar essa cachoeirinha. Tá vendo aquela cachoeira ali na frente, ó? Então, é essa cachoeira que vocês precisam localizar, tá, gente? Tô mostrando aqui no mapa pra vocês, beleza? Já soltamos aqui os nossos Dinoptecos. Colocamos também a cabeça deles aqui, ó. Porque o Dinoptecos, ele não tem sela, gente. Então, a única defesa dele é um capacete, tá? Que pode ser melhorado, mas como a gente não tem, ok, né? Então, beleza. Você viu a cachoeira. Agora você vai ter que subir em cima dessa cachoeira. O Abel já tá lá na frente. Vou tentar ir lá junto. Aí, consegui. Aí. Ai, que linda! Ovelha rosa! Sabia que tinha ovelha nesse lugar, não. É que, na verdade, a gente tá acostumado a sempre pegar ovelha lá, né? Sabia que uma série, Abel? Ah, Abel! Foi sem querer. Tadinha. Fui batendo os bichos aqui, ó. Que dó, gente! Eu acho que ficaria muito... Olha aqui, Gerboa! Ficaria muito linda uma base aqui, Abel. Imagina? No deserto? Com certeza. Adorei a ideia, gente. Bom... Agora, gente, vocês vão seguir pra direita da cachoeira. Seguindo todo esse laguinho aqui, ó. Vambora! Seguindo o laguinho. Tá com água aí? Pra não passar sede lá? Tô. Beleza. Vamos indo, ó. Galimimo. Procoptodon. Ó. Tamo chegando, gente. Vocês têm que... É um cânion. O nome disso aqui é um cânion, né, Abel? Ah, isso aí. É um cânion o nome desse lugar aqui. Eu tava pensando em ravina, cânion, mas é um cânion mesmo, tá? E vocês vão dar de cara com essa entradinha aqui. É a entrada da caverna. A entrada da caverna fica localizada no 87.1, 84.7. Gente, essa é a nossa entrada da caverna. Então, nós teremos que adentrar aqui. Eu peguei um pouco de poção de cura. Você tem poção de cura aí também? Tem. Tem, não precisa. Não? Eu tenho umas aqui, se você precisar. Não. Ó. Vou dar um gama aqui, gente. Quer cavernóvel? Vai, meu anjo, vai. Confio em você. O café tá com a cabeça grande. Nossa. Vai, 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 vai. Não acredito que tanto tá passando. Vai pela água. Aí, garoto. Show de bola, gente. Agora vamos seguindo essa caverna. Ó. Beleza. Eu tô com um desenho ali do... Ah, líder do bando. Entendi. Ó, tem uma cachoeira aqui. Além de pegar o artefato do bruto, nós também queremos pegar... Drop. Drop, gente. Nossa, Abel. Olha isso aqui, galera. Olha isso aqui. Meu Deus. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Aí. Já vamos desativar a coleta de recurso. Ativei já. Pra não ficar pesado. Porque senão, ó, o tempo todo ele vai ficar pegando essas coisas aqui, ó. Tá vendo? Eu não quero que ele pegue essas coisas. Ah, beleza, Abel. Direita? Direita. Ok. Eu ainda não sei onde fica localizado exatamente o artefato. Então, a gente vai tentar ir pelo rumo que der aí, né, gente? Vamos ver. Direita? Nossa, Abel do céu. Tem um monte de bicho, ó. Vai, medusa! E o medo deles quebrarem a armadura. Ai, 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 ai. Opa! Nossa! Ah, tem uma entradinha pra direita. Deixa eu ver. Entradinha. Peraí, deixa eu ir equipada. Não. No! Eita, Giovanna, eita, Giovanna, eita, Giovanna. Não, não, não. Melhor não ir por aqui, não. Acho que tem caminho por aqui também. Deixa eu ver. Aqui? Ah, entendi. Ah, entendi. É? Não, mas peraí. Deixa eu ver se é. Sai mesmo. Ah, tá. É? Nossa, Montes, galera. Que lindo. Ah, é aqui mesmo, ó. Eu saí aqui, ó. Nossa, morcego verde. Vem, 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 Abel, vem. Meu Deus. Ai, minha armadura. Que medo, que medo. Esse bicho aqui destroça a armadura, gente. Essa caverna aqui, eu sei que ela é gigantesca. Ela é muito grande, gente. É uma das mais difíceis, pela quantidade de bicho. Mas a gente vai detonar ela. Nossa, tamo muito bem, Abel. Que isso? Tem lugar pra direita. Tá, eu vou tentar ir pela direita aqui. Oh, meu Deus. Que se não for... É, eu vou tentar ir por aqui, ó. Aqui por cima. Não sei se você tá me vendo. Tô descendo no teto aí. No teto? Como assim? Oxi! Meu Deus! A caranha, a caranha. Epa! Tô escutando. Tô ouvindo também, tô ouvindo também. Ai, 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 buguei. Abel. O que? Easy! Tá aqui o artefato. Meu! Ai, eu vou te falar que eu não trouxe o meu sino Macrops. Não, que medo. Eu esqueci meu sino Macrops. Eu vou ter que escalar com a chifra. Eu te empresto mesmo. Ai, me empresto o teu. Verdade. Ah, faz aquilo de jogar o sino aí de cima pra mim. Olha aí, gente. O Abel jogou o sino dele pra mim, a habilidade do sino. Jogou o sino, o pequenino, o sino. Cara, olha isso, gente. Conseguimos achar o artefato easy, Abel. Não é difícil essa caverna. Esse aqui, então, é o artefato do bruto, gente. É, ele é lindo. Vamos pegar, então, o nosso artefato, gente. Aí, pegamos um. Já apareceu outro. Ó, vou devolver seu bichinho, Abel. Duas vezes F, o bichinho vai até o outro personagem, gente. É muito legal isso aqui. Nossa, eu caí aqui que nem uma doida. Vem. Boa, meu anjo. Será que tem mais alguma coisa por aqui? Deve ter. Deixa eu ver. Ô, Gama. Será que é só isso? Não é possível, né? Lá onde tá caindo aqueles... Olha que lindo. O que é isso aqui? Caindo do céu. Então. Olha que bonito. Ah, tem que ir pra direita lá. Aonde? Aonde? Pode ser se quebrar, né? É estranho, né? Não quebra. Bugado. Ah, isso mesmo. Nossa, gente. Muito easy. Já pegamos o artefato, galera. Que isso? Isso é mais difícil. Eu também achei que ia ser mais difícil. Eu acho que profissionalisticamente. É, eu acho que a gente deu umas bandas aqui. Deve ter um drop. É, vamos dar uma banda, na verdade, pra cá. Vamos dar uma banda, né? A gente não fala. Uma banda, meu anjo. Dar uma banda. Vamos tentar ir pra esquerda aqui. Ver se a gente acha mais drop. Alguma coisa... Aqui, ó. Olha aqui, ó. Uh, drop vermelho. Boa. Nossa, matei de primeiro, bicho. Matei, matei. Vou pegar o drop, vou pegar o drop. Vai, mas demora. Já tô aqui, já. Ai, demora nada, porque o macaco buga, que é uma beleza. Cheguei, cheguei primeiro. Como é que solta? Meu Deus. Tá difícil, né? Nossa, vou descer desse bicho. Abel, o que é isso? Ó, vim parar aqui embaixo. O macaco é doido. Ai, chita. Chita doida. Ela pendurou no teto. Não. Ah. Uh, drop vermelho. Nossa. Chicotou isso aqui. Nossa. Galera, um chicote 236. Bom demais, bom demais. Muito bom. Flecha flamejante e jarra de óleo. É coisas que eu nunca uso. Mas interessantíssimo, gente. Vamos vir por aqui. Ó, aqui tem bicho que a gente não matou. Aqui embaixo também tem. É, eu vou voltar aí onde você tá. Só quero ver aqui, daí eu volto. Morre. Olha. Ih, tem um monte de bicho aqui, Abel. Meu Deus. Não quebraram minha armadura. Não me passaram doença ainda. O macaco, ele não tá nem dando chance, ó. Laguinho aqui. Laguinho? É, não tem nada aqui a princípio. Tem uma entrada aqui. Aonde? Aqui atrás. Ah, entradinha. É um segredo. Será que tem drop? Podia ter drop, hein, gente. Olha aí, gente. Que legal. Vamos ver. Parece que não tem nada. Tem pérola, alguma coisa? Drop embaixo d'água. Tem como subir. Subir. Como assim? Ah, ali em cima. Vamos, vamos lá. Vamos tentar subir. Opa. Eita, o macaco todo doido. Vai, vai, Medusa. Nossa, eu quero ver o desse. Aqui, ó. Aí, consegui, consegui. Ah, consegui, mas demora. Vai, Chita. Para de bugar. Aí, ó. Aqui, ó. Achei bicho. Conseguiu? Mais ou menos. Cai e voltei. Ó, Abel tá aqui, ó. Boa. Ai, ai, ai. Que raiva. Cai de coluna no chão. Ó. Boa. Pelo menos um drop vermelho a gente conseguiu, hein. Você não conseguiu? Ele tá pendurado no... Meu Deus. Tá bem pendurado. Ih, eu tô com o quê? Ah, meu bicho foi envenenado, mas... Ah, é o desenhinho. Vamos ver se tem alguma coisa aqui... Não. É um buraco aqui. Será que cai nesse buraco? Tem bicho lá embaixo. Ah, eu vou cair. Só de curiosa. Ih, tem uns ossos aqui. Aí. Ah, não tem nada aqui. Caverna gigante. É, não tem... Tem nada aqui, galera. E olha os bichos. Mais bicho. É que tem muitas entradas. Eu quero ver a gente sair daqui. Agora vai sair. Eu quero explorar bem ela para ver se eu não deixo nada para trás. Nossa Senhora! Caralho! Olha isso! Nossa, o macaco tá muito forte. Ah, aqui era onde a gente tava, Bel. A gente pegou o drop aqui em cima, não foi? Foi? Aqui em cima aqui, ó. A gente pegou o drop. Foi, a gente não veio para esse lado. Tá, esse lado aqui. A gente deu a volta. É, mas tem duas cobras aqui. Aqui era onde a gente pegou o artefato? É... Foi. Onde tem umas gotículas no teto. Não, não foi aqui, não. Não, não foi. Ah, já sei onde a gente tá. Entendi. A gente voltou, a gente foi para ali por cima, né? Entendi, aham. Tá, por onde a gente vai agora que você acha que a gente não foi? Então, vamos... Então, vamos por aqui. Acho que aqui tem um lugar que a gente não foi. Por onde? Aqui, ó. Em cima? É. Tá vendo aí que eu vim? Tô indo. Ai, meu Deus. Macaco bugado. O que é o meu sonho é aprender a andar com esse bicho, gente? Não, aqui é o artefato, né? Eu tô tentando descer daqui. A primeira coisa... Tô vendo um barulho, deixa eu ver que é o artefato. É, aqui é o artefato, que já voltou. Ah, voltou? É, aí é o artefato. Então, vamos voltar para trás aqui, ó. Vamos, ó. Ó, eu vim aqui para a direita, ó. Tá me vendo? Vem cá. Aí, ó. Aqui tem bicho, ó. Boa. Gente, ó. Ah, aqui foi onde você... Que estranho, né? Aqui, ó. Ó, amantes aqui, ó. Eu não consigo passar essa porta. Não consigo passar aí. Por onde você foi? Por trás aqui, né? Acho que tem outro lado. Pula, macaco. Aí, o Abel tá aqui, ó. Ó, mas tem uma entradinha aqui, ó. Ah, é aquela que eu fiz a pé. É aquela que eu fiz a pé. Tá. É, aqui voltei, tem uns bichos. Deixa eu ver onde é que você tá. Lá, menino, isso tá no lugar do lago agora. Lago. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Aqui. Nossa, você tá do outro lado da parede pra mim. Ah, então tu segue reto que você vai ser uma tia juntada. Acho que o Abel tá pra cá, gente. Aí. Ah, aqui. Ah, aqui é entrada já. Entrada já. Nossa, mas deu bom, gente. Conseguimos pegar o artefato rapidinho. É que é só aquele drop, né? Não, é isso que tá. Eu não tô vendo mais drop, né? Vamos ver. É, ali já é a saída, já. É. A gente foi pela direita, né? Aquela hora. A gente pegou pra direita. Isso, agora você saiu pela esquerda. É, vou ver pela esquerda aqui. Eu tô indo de novo pela esquerda. Vamos ver se tem algum lugar pra... Ó, só a esquerda agora. Só a esquerda. Aqui a gente pegou o drop vermelho. É, podia voltar esse drop. Nossa, seria ótimo. Ó, mantis aqui, ó. Ah, aqui a gente escalou. Vamos subir de novo pra ver se a gente foi indo dos dois lados. Tô achando que a gente não foi no outro lado. Não. Desce, macaco. Aí, segura pra baixo que eu acho que ele desce. Teu, né? Porque o meu não desce. É, segura o S na verdade. É, aham. O... Ó, tem uma subida do outro lado lá, Bel. Onde? Ó, mais alto um pouco lá, ó. Eu vou voltar aqui daí. Tem alguma coisa aí na frente? Mas tem um antes. Um antes? Tá. Nossa, tá cheio de bicho aqui. Eu não lembro se a gente veio pra cá. Acho que a gente escalou aqui, ó. Ah, a gente escalou aí. Então, tem um lugar mais alto lá. A gente foi neto aqui, será? Eu acho que aí a gente não foi. Tô achando que não. Ah, é uma saída, mano. Olha, galera, uma saída. Deixa eu ver isso aqui. Legal. A Bel, você sabe onde é esse lugar? É onde tem o sino Macrops. Não é? Ai, meu Deus do céu. Volta, 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 volta. Meu Deus, localização, gente, dessa outra... É onde tem o sino Macrops, eu acho. Lembra que tem um monte de sino? Eu acho que era aqui. 88, 80. Tenta, localização dessa entrada, gente. A Bel, já tô aqui dentro, já. Peraí, tem uma bicharada aqui. Vem, 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 que elas entram. Tá no meu bicho? Ah, é, tô no teu, doido. Vai. Elas arparam. Ó, eu fiquei curiosa com um lugar aqui, hein. Legal, gente, mais uma entrada pra caverna. Volta aqui, então. Volta tudo. Que tem. Então, mas é que tem um lugar ali que eu fiquei curiosa. Vem cá. Ó, lá em cima. Você acabou do sino primeiro? Olha lá. Ai, faz isso. Vamos fazer a do sino? Eu acho interessante. Vamos fazer a do sino Macrops lá em cima, lá. Ai, eu tô com ele. Eu vou lá primeiro, então. Daí eu jogo ele pra você. Abel, você não tá com ele? Eu sei. Você foi com o macaco? Ah, claro. Ai, que chique. Eu tô com... Eu falei meio olhinho. Ela achou que eu tinha tido. Eu achei. Não, exatamente. Eu falei, meu Deus. Ó, como eu sou boa de olho, viu? Ah, drop vermelho. Foi bom. Essa é a chata. Olha, gente. É, só o drop. Abel. Oi. Chapéu do deserto, 85. Que delícia. Maravilhoso, gente. Olha isso aqui. O nosso é 40. A gente não tem um tão bom assim. Aí, ó. 86. Uma luz ali, ó. Acho que é um drop em cima. Eu acho que tá em cima da caverna. Não acredito. Pelo barulho. Caraca, que legal. Vamos, então, sair pelaquela saída ali mesmo, então, né? Vamos por ela, então. Eu vou ainda pezinho aqui. É meu sino. O teu sino tá aqui comigo? Tá bem. Ah, eu deixei o meu em casa. Será, Belvin? Tá conseguindo ou tá com dificuldade? Ah, é daquele jeito. Esse macaco é bugado. Ele é muito bugado. Olha lá, Bel dançando lá. Olha, é muito bugado, gente. Cheguei. Ó. Você desviou dele. Mãe. É que eu tô em cima. Acho que não vai dar. Dá. Dá sim. E volta. Vai em cima dele. Vai em cima dele. Viu? Ah, que topo. Legal, né, gente? É demais, sim. A Bel já tá indo lá. Eu tô a pé. Vou demorar um pouquinho mais. Ó, barulho aqui, né? O vento. Barulhos do deserto. E tá aí, gente. Finalmente o artefato que não é verde, né? Pra nossa coleção. É pior. Só tinha artefato verde, se não tá enganada. Artefato amarelo. É artefato amarelo esse aqui. E tamo longe de casa. A gente vai lá pra casa agora. Vamos sair aqui, ó. E a gente vai lá pra casa... Ai, meu Deus. Sai daqui, cão. Literalmente. Sai. Aqui tem lobo, cara. Pera aí. Pera aí que a minha montaria tá aqui. Boa. Sobe aí, meu anjo. Vamos pra casa agora, galera. E agora a gente vai colocar o nosso artefato lá. Onde tá a nossa salinha de artefatos, tá? E também quero mostrar pra vocês onde eu coloquei a cabeça do dragão. Que a gente derrotou no EP passado. O dragão alfa, gente. O Ivernal. Olha aqui, ó. O que você falou? Olha aí. O drop, gente. A gente tava embaixo disso aqui. Ai, meu Deus. Pera aí. É, eu vou esperar ele vir. Morreu. Você... Escapou. Vamos pegar o drop e aproveitar, né, gente? Sela de crocodilo, imperador BP, Abel. Aqui é boa. Ah, esses daqui não... Olha. Caraca, eu nunca vi tanta coisa num drop só. Show de bolo, gente. Bora pra casa colocar o artefato lá, então. Partiu. Chegamos aqui na nossa base. Não usamos antídoto, você viu, manjo? Não usamos. Vou deixar tudo aqui, ó. Dentro do bichinho aqui. Conseguimos pegar umas BPs bem legais. E agora a gente tem que fazer a fundação do artefato, gente. É essa daqui, ó. Tá faltando obsidiana. Deixa eu ver se tem aqui obsidiana. Tem mais 180 aqui. Beleza. Coloca aqui. Mais um desse vocês fazem na mesa, tá, gente? Ó. E vamos colocar lá. O Abel falou que ia arrumar a sala de troféu. Não arrumou nada, gente. É só promessa. É arrumado. Só promessa. Tá vendo? É, eu mereço. Gente, a gente tem o artefato azul. Que é o artefato do forte. Eu acho que a gente pegou bem no comecinho na caverna do Aberration lá, lembra? A gente foi na caverna do Aberration. E agora mais dois artefatos aqui. Olha isso, gente. A cabeça do Wyvern eu consegui colocar aqui na base de troféu. Olha só que legal. Do Alpha Wyvern. Aí ele tá aqui também. Ficou muito legal. E agora, finalmente, um artefato mais coloridão. Artefato do Bruto. Coloca o seu aí, meu anjo. E a sala de artefatos está... Nossa, tá lotada. Teremos que fazer uma reforma aqui pra deixá-la maior. É, tem que perguntar pra ficar proporcional. É, dá espaço. Essa aqui, ó. Sem colocar aqui, ó, Bel. Arrastar aqui, ó. Show de bola, galera. Mais um artefato pra nossa coleção. Mais uma caverna concluída. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigado pela companhia de vocês. Valeu, galera. Falou! Boa! Boa!